Boa noite, na tua sincera opinião, me diz aí, qual o melhor gênero de filme para assistir numa sexta-feira à noite? Se tu é um cara sensato igual a mim, com certeza tu vai escolher esse estilo de ficção, suspense, terror, então nessa noite eu vou estar listando aqui os top 10 filmes de terror de 2020, acompanha aí a vinheta. Inscreva-se, estará ajudando muito nosso canal a crescer. Então bora pra seleção aqui do terror na conta, os 10 melhores filmes de 2020. É claro que eu não vou dar spoilers a respeito dos filmes, eu só vou falar se hipnose dá meu parecer. E nessa categoria, o nosso décimo colocado fica com o possessor. Ele gerou uma taxa de 93% no tomatômetro, mas ficou em décimo lugar porque eu quis. Eu achei que seria uma ótima posição pra ele. Esse filme mostra uma organização secreta que desenvolve uma tecnologia de implantes cerebrais e permite o controle total das pessoas. Então essa possessão virtual é usada principalmente pra cometer assassinatos e outros crimes. É um filme muito interessante e te digo, vale a pena eu conferir. Essa questão aí até parece aquela conspiração que tava girando aqui no Brasil, falando a respeito até da vacina do cópia. Que ia colocar microchip nas pessoas, é algo absurdo assim. Quem sabe numa próxima eu até falo disso. E vamos agora ver o nosso nono colocado. O nome desse filme é Ameaça Profunda. O tomatômetro LTE gerou uma porcentagem bem baixa. Saiu em 47%. Mas como eu gostei do filme, eu acho que ele merece o nono lugar. E você pode confiar aqui no Terror na Conta. Esse é um daqueles filmes thriller. Claustrofóbico. Assim que tu assistir ele, tu vai perceber. Ele se passa em uma estação submersa a 11 mil metros de profundidade e atacada por criaturas misteriosas. Nessa mistura de filme B, terror, ação e ficção, assim como eu já comentei em um vídeo passado, confere aí que tu vai ver. A claustrofobia do local e a falta de oxigênio garante em alguns momentos de tensão. E em oitavo lugar, se encontra aqui o nosso filme chamado Devorar. Ele gerou 87% no tomatômetro. É um filme de mistério e suspense, que fala a respeito de uma dona de casa, que após engravidar, ela passa a ter compulsão de engolir pequenos objetos domésticos. O que é bizarro, normalmente perigoso. Sua família tenta lidar com a nova mania enquanto ela tenta descobrir a sua origem. E assistindo esse filme, nós vamos descobrir qual é a origem de tanta fome. E nosso sétimo lugar fica com O Poço. Ele gerou 80% nas críticas do tomatômetro. A Netflix apostou nessa mistura de terror e ficção espanhol e acertou em cheio. O Poço foi a diversão de muita gente na quarentena, tendo estreado 10 dias após a declaração da pandemia. Na história, o grupo de pessoas em uma estranha construção recebe comida diariamente de pessoas acima delas. O problema é que o alimento não dá pra todos. Isso gera um conflito e tensões psicológicas de tirar o fôlego. E se tu pensar na moral do filme, vai entender que ele se baseia na nossa vida, na vida real. Tem muito mais gente lá embaixo? E o sexto colocado fica com A Cor Caiu do Espaço. É uma adaptação bastante eficiente de uma obra de Lovecraft. Mostra uma pacata família de fazendeiros impactada por um meteorito que altera a fauna, a flora e a mente de tudo que está por perto. E pra quem gosta do terror, gore, dos anos 1980, essa é a pedida. É a parada que vai te deixar loucão, hein? Mas enfim. É um filme que o Nicolas Cage é o protagonista. Ele gerou 86% no tomatômetro. É um filme que eu indico pra quem curte bastante essa ficção do espaço. E o quinto colocado, com certeza, é um filme que todos vocês conhecem. É um filme inteligente e bem atuado. E muito assustador. O nome de Selong é O Homem Invisível. Ele gerou no tomatômetro 91%. Esse filme foi lançado em 1897 e ganhou diversas versões. Nessa mais recente, a história é adaptada pros tempos atuais e tem a atriz Elizabeth Moss fugindo de um namorado abusador. E é claro, invisível. A atuação certeira de Moss e as reviravoltas inteligentes do roteiro garantem os sustos. É um filme excelente. Com certeza é bom. Se tá na minha lista, é porque é bom. Confere lá. E o nosso quarto colocado fica pro longa da Maldição da Chorona. O spin-off de Invocação do Mal atualiza a lenda urbana sobre a mulher que intencionalmente afogou os filhos e é condenada a chorar eternamente. E pra suprimir a falta dos próprios filhos, o Fantasma da Chorona sequestra as crianças de outras pessoas e as leva para a morte. A gente já fez um review contando a história real desse filme. Pra quem quiser ver, vai tá na descrição. E vamos saber agora quem são os top 3, os top 3 melhores filmes do nosso canal aqui do YouTube. E em terceiro colocado fica o longa do Uncle Packerhead, o tal do tio Packerhead. Esse tio é um caipira canibal que acompanha a turnê da banda de punk rock, do misturando terror, comédia e muito rock. O filme agrada quem gosta de ver sangue nas telas. É um estilo de filme trash também. Ele explodiu o tomatômetro. 100% da crítica adorou esse filme. Eu indico, ficou em terceiro lugar. Coloca lá que tu vai gostar. Hello! O nosso segundo colocado gerou uma crítica bem alta também. 98% no tomatômetro. Nosso longa se chama Extraordinário. E esse misto de terror, comédia irlandês, fala de uma instrutora de trânsito com poderes sobrenaturais, que precisa salvar a filha do vizinho de ser entregue em um sacrifício oferecido por um ex-rockstar. E aqueles terror-comédia bons pra ver com seus amigos mais queridos. E após esperar tanto tempo pelo meu top 10, em primeiro lugar ficou longa o hospedeiro. E ele explodiu o tomatômetro com 100% do amor das críticas. Um dos grandes lançamentos do ano foi gravado totalmente com a ajuda do Zoom. A ideia surgiu de uma brincadeira no aplicativo de videochamadas. Mas se tornou bem sucedida. Na história, amigos se reúnem para uma sessão espírita virtual. Até que coisas estranhas começam a acontecer. E em termos de isolamento, pandemia, é um prato cheio. Se você curtiu aí os top 10 do terror na conta, feito por mim, by mim, by Jason. Dá um like aí. Se inscreve no canal que tu vai ajudar muito o nosso canal crescer. E assim eu vou postar mais vídeos como esse. E criar outros aí. Enfim. Boa noite a todos. Agradeço a companhia. E até o próximo vídeo. Não sei quando vai ser. Até mais. Tchau, tchau. E aí